Oi gente, tudo bem por aí? Eu sou a Karina Simões e hoje eu vim contar sobre uma novidade que tem no site da LS2. Muitos de vocês mandam mensagens, tenho certeza que mandam também para o Lemelo, para o Pascoalim e lógico para a LS2 que deve receber centenas de mensagens de vocês perguntando sobre um determinado produto num determinado tamanho. Agora você mesmo vai conseguir conferir a disponibilidade desse produto e encontrar a loja mais próxima de você que tem o produto que você quer. Entra lá no site da LS2, ls2.com.br e procura o produto que você quer. Eu vou fazer um teste aqui com o Tribal Rosa, que é um capacete que principalmente as meninas gostam muito e sempre me perguntam sobre o tamanho dele. Vai aparecer um botãozinho onde encontrar. Clica nesse botão, não se esquece de ativar a sua localização para que o sistema possa entender aonde você está localizado e buscar as lojas mais próximas de você que possivelmente tenha esse produto. Então para mim aqui apareceram 10 lojas, tem o nome de todas elas e o contato de todas. Você entra em contato com a loja mais próxima de você, pergunta para ele sobre a disponibilidade do produto e faz sua compra. Bom, uma dica. Presta atenção na hora de selecionar o tamanho do produto que você quer para não errar. E se mesmo assim você não encontrar nenhuma loja próxima de você com esse produto em estoque, faz o seguinte. Tem um novo botãozinho aqui escrito Avise-me. Você digita seu nome, seu e-mail e quando a LS2 receber esse produto em estoque, você vai ser avisado. Tá bom? Um beijo e boas compras!